Robin Hood Elas dizem que sou galinha e que ando fora da linha Da minha praia é a gandaia Que eu tenho cara de safado, mulherengo assanhado Viciado num rabo de saia Pois me procuram, me chamam de amor Me pedem carinho, é claro que eu dou Meninas, tenham calma que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu barém Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem, eu dou Com amor eu tenho dom em cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem, eu dou Com amor eu tenho dom em cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Elas dizem que sou galinha e que ando fora da linha Que a minha praia é a gandaia Eu tenho cara de safado, mulherengo assanhado Viciado num rabo de saia Pois me procuram, me chamam de amor Me pedem carinho, é claro que eu dou Meninas, tenham calma que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu barém Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem, eu dou Com amor eu tenho dom em cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem, eu dou Com amor eu tenho dom em cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem, eu dou Com amor eu tenho dom em cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood da paixão